Um grupo de torcedores do Atlético Mineiro protestou na frente da sede do clube em Belo Horizonte na tarde de hoje, após a derrota contra o Vasco. Os torcedores estenderam uma faixa com a mensagem, muito investimento e pouco futebol. Apoiamos em todos os momentos. O mínimo que a torcida merecia neste momento seria a entrega total dos jogadores dentro de campo. Mas não é isso que estamos vendo, disse a Galocura em post na rede social. Ainda segundo a organizada, um novo protesto está marcado para amanhã à tarde. O Atlético Mineiro é o quarto colocado do Brasileirão com 54 pontos, a 8 do líder internacional. Apoiamos em todos os momentos.